Lembrando aqui o nome técnico, pequena correção, o nome técnico hoje é trissomia 21, não é isso? Isso, hoje a gente busca usar mais esse termo de trissomia 21 do que propriamente síndrome de Down, não que a gente não use assim porque no público mais leigo mesmo acaba que todo mundo conhece como síndrome de Down, mas historicamente tem se preferido esse termo pela questão pejorativa do Down, porque o nome síndrome de Down foi uma homenagem a um médico da Inglaterra que na época reuniu essas características fenotípicas de algumas pessoas que ele acompanhava, na época ainda nem tinha o nome de síndrome de Down, ele chamava, era idiotia furfurácea e aí quando ele fez uma viagem, passou pela região da Mongólia, ele viu alguns cavaleiros com algumas características, eram cavaleiros pequenininhos, com sobrepeso, obesidade, os olhinhos puxados, amendoados e aí ele fez um elo que eram parecidos, esse pessoal da Mongólia com essas pessoas que ele atendia lá na Inglaterra. E aí, sabidamente, ele agrupou essas características e mudou o nome para idiotia mongólica, por isso que surgiu o nome mongolismo. E aí, mais à frente, quase um século depois, um médico francês foi esse médico francês que descobriu a questão da trissomia na análise cromossômica, de ter uma formação tripla ali no cromossomo 21, foi ele que viu que tinha aquela trissomia ali no cromossomo 21. E aí ele fez uma homenagem para esse médico da Inglaterra, que tinha o sobrenome Down. Então, síndrome de Down, o Down tinha que estar com letra maiúscula. E aí começou a se usar o síndrome com letra maiúscula e o Down com letra minúscula. E aí hoje, assim, de vez em quando a gente fala, ah, eu tô meio Down, tô meio pra baixo, e aí criou um termo um pouco pejorativo. E aí hoje se busca usar realmente o nome trissomia 21, porque é essa alteração cromossômica que tem, né? Que a Terezinha aqui no chat já botou T21, né? T21, é, T21. Então já vou botar T21 aqui, tá? Mas aí agora você fez essa explicação e aí eu fiquei me relembrando a minha infância, eu chamando meus primos de mongol. Pronto, pois... E aí agora, meu, aí a gente associava o mongol na época à Mongólia, né? E aí ainda mais quem jogava o ó, né? Sabe jogar o ó que tem o território, né? Mas infelizmente, muitas vezes quando as pessoas tratavam outro de mongol, era se referindo mesmo à pessoa com síndrome de Down. Aquela pessoa retardada, é um retardado, é um mongol. Graças a Deus que isso já está em desuso, né? E a gente está conseguindo mostrar que a pessoa com T21, que a pessoa com síndrome de Down, ele tem a sua característica principal, a deficiência intelectual. Mas eles não são retardados, né? Eles têm uma potência que eles só precisam de estímulo. E esse estímulo, ele começa na família. Quando você recebe aquela criança com a trissomia 21, né? E você acolhe, você ama e você cria condições para ela desenvolver, ela desenvolve sim. E outra coisa, a gente também tem que tirar da cabeça das pessoas a ideia de que eles são todos iguais. Que eles desenvolvem igualmente. Não, eles não desenvolvem igualmente, como ninguém na face da Terra desenvolve igualmente. Irmão gêmeo. Irmão gêmeo. Cada um tem o seu potencial. Cada um tem a sua característica, a sua carga genética familiar que veio do pai. Era isso que eu ia falar. Até porque geneticamente falando, né? A Lívia, ela tem cromossomos. A herança genética dela foi herdada minha e do meu marido. A sua, que é a Lara, sua e do seu marido. Então, assim, elas não são iguais. Tem toda essa questão dessa herança genética. Então, as pessoas tendem a agrupar como se fossem todos iguais. E na realidade, eles possuem algumas características parecidas, mas eles têm mais traços familiares do que propriamente entre eles, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas idealizam como se eles fossem feitos em séria, né? Todos são iguais. No dia 19 de março, nós promovemos, a Associação Fortaleza D'Au promoveu uma caminhada, né? Eu vi. E nessa caminhada, o Matheus, de 19 anos, ele fez um salto de paraquedas. E algumas pessoas chegaram para mim e perguntaram. O Valdones, foi? Foi com o Valdones. O Valdones já esteve aqui. Chile, e ele podia saltar. Eu, óbvio, se ele não tem medo, se ele gosta, se ele é um jovem aventureiro, ele pode saltar sim. E ele saltou. Então, isso foi mais uma forma. Para muitos, é apenas um salto de paraquedas. Para a gente, é muito. Porque a gente mostrou para aquelas mais de 1.200 pessoas que estavam na beira-mar, que a pessoa com síndrome de Dau, ela pode fazer o que ela quiser. Ela só precisa ser oportunizada e ter condições para isso. E essa condição começa em casa, no seio da família. Então, assim, quando a família abraça, quando a família apoia, acredita, exatamente. Quando a família acredita que aquela criança tem um potencial e que ela pode chegar aonde ela quer chegar, ela vai longe.